Fazendo uma analogia, é tipo assim, cara, você fez faculdade do quê? Ah, sei lá, fez faculdade de física. Pô, o cara que fez faculdade de física, ele era bom em matemática na escola. E com o cachorro é a mesma coisa, cara. A gente pega o que o cachorro tem de melhor e nada melhor do que você, né? O próprio dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, sei lá como que as pessoas aí gostam de se chamar. Nada como a própria pessoa pra saber isso. Porque meu cachorro tem um drive de caça muito alto. Então, o que eu vou estimular? Vou estimular esse drive de caça e vou recompensar muito com o drive de caça. Vou pagar com bolinha, vou pagar com brinquedo, vou pagar com XYZ. Então, você usa e potencializa cada vez mais o que ela mais gosta. As pessoas vêm falar pra mim assim, ó, como que meu cachorro pare de morder, né? Pare de brincar de morder. Cara, isso não existe pro cachorro parar de brincar de morder. Eu não ensino vocês a inibir um comportamento e principalmente um comportamento natural. O meu ensinamento pra vocês é sempre o quê? Remodelar. O que seria esse remodelar? É usar o que o seu cachorro mais gosta pra potencializar em cima do que ele pode fazer. A gente põe potência na brincadeira de mordida no brinquedo, não mais em você. Que foi provavelmente o que você fez aí, o que deu resultado total pra você. A gente põe potência na brincadeira de mordida no brinquedo.